Bom, pessoal, dando continuidade, o seguinte, falando do movimento constitucionalista. Começa um movimento constitucionalista e aqui nós precisamos entender os liberais. E ali, aqui, está nesse livro, deixa eu mostrar novamente, sempre mostrando os livros para que vocês se interessem pelo assunto e queiram se aprofundar, a história do liberalismo brasileiro do Antônio Paim. As minhas aulas foram feitas a partir desses livros e de outros textos, mas aqui está um bom material para vocês se debruçarem sobre os temas. Bom, o movimento constitucionalista era um movimento liberal, que era um movimento da ideia de que o Estado, o monarca, não pode tudo. Ele teria que estar submetido a uma lei, nesse caso, a Constituição. E aí começa um problema. O problema é o seguinte, na visão de José Bonifácio, como Dom Pedro I, assim como na visão de Marquês de Pombal, o Brasil, no caso lá, Portugal, precisava passar pelo absolutismo, absolutismo ilustrado, reformismo ilustrado, e depois pensar em constitucionalismo, governo representativo e etc. Os liberais no Brasil entendiam que já era a hora de ter aí um governo representativo, Constituição, assim como nos outros países ali na Europa, em vários países da Europa, Inglaterra, França, Prússia, enfim. Então, eles já olhavam para a Constituição, olha, tem que acontecer. Então, esse movimento constitucionalista começou a ficar forte e inevitável. Então, assim, eles iam precisar fazer uma Constituição. Pois bem. Então, José Bonifácio e Dom Pedro, principalmente Dom Pedro, eles aceitam a ideia de Constituição, desde que seja autoritária a Constituição. Eu aceito a Constituição, mas tem que ser autoritária. Com isso, eles iriam atender o movimento constitucionalista liberal e o ideário do reformismo ilustrado, que é ter um governo soberano. Um governo soberano, não, um governo autoritário, no sentido do absolutismo. Então, José Bonifácio, ele tinha aí dois grandes desafios para fazer essa Constituição. O primeiro desafio dele era garantir a ascendência da coroa no quadro das separações de poderes. Então, ou seja, você ia ter lá o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O que José Bonifácio, qual era o desafio dele? Essa tripartição de poderes é aquela ideia de Montesquieu, que era uma ideia que, na Europa, já estava muito difundida, ninguém questionava muito, era aquilo mesmo, tinha que ter a tripartição dos poderes, etc. O desafio de José Bonifácio era o seguinte, como que eu vou fazer que a coroa tenha ascendência a esses três poderes? Era um grande desafio. A coroa, porque ele queria uma Constituição autoritária, teria que estar acima desses três poderes. E não poderia vender como algo autoritário. Não podia chegar lá nos liberais e falar, não, a gente vai fazer uma Constituição, mas o rei pode tudo. Bom, ainda não precisa de Constituição, continua a mesma coisa. Então, esse era um grande desafio para ele. Era esse poder de convencimento dos liberais, que já vinham ganhando muita força no Estado brasileiro. Principalmente porque o Estado brasileiro já tinha passado por algumas reformas, então, na cabeça dos liberais, já passamos por aquelas reformas que vocês estavam pugnando aí no passado, que é o tal desse reformismo, nós já passamos por isso. Agora é hora de termos um governo representativo, uma Constituição e tal. José Bonifácio e Dom Pedro ainda achavam que não. O segundo desafio era respaldar a monarquia em uma nação que não tinha tradição. Nós não tínhamos uma tradição de monarquia. Diferente da Inglaterra, por exemplo, aliás, hoje vale essa explicação ainda, quando aqueles monarquistas vêm, não, temos que estabelecer a monarquia no Brasil, tal, tal, tal. Bom, o grande problema, isso aqui não estou criticando os monarquistas, não é uma crítica, é só uma constatação. O grande problema é, todo o nosso arcabouço jurídico, as nossas jurisprudências legais, a nossa história, ela não está calcada na monarquia. Nós não temos uma tradição monarquia. Alguns vão dizer, não, mas hoje nós temos, nós temos o primeiro e o segundo reinado, mas não é uma tradição tal como é na Inglaterra, que é de milhares de anos. Então, é fácil para eles ali estabelecer uma monarquia, manter a monarquia, tal como posta, porque eles têm uma tradição. Então, hoje nós teremos que mudar a Constituição, mudar o sistema de funcionamento do Estado, as instituições. É uma mudança muito drástica. Seria um rompimento aí, abirrupto, muito grande. Então, assim, enfim, são alguns empecilhos, na minha singela opinião, nesse momento intransponível. E, naquele momento, era um desafio do José Bonifácio. Era trazer um respaldo para a monarquia num lugar onde nunca teve monarquia. Bom, aí ele pensou o seguinte, nós tínhamos a forma da questão divina. A escolha do rei é por Deus. Então, Deus escolheu o rei e tudo certo. Como que você vai fazer, praticar isso no Brasil, que não tem uma tradição? Você vai chegar, de repente, num povo aqui e falar, olha, o rei escolheu Dom Pedro. O rei. Deus escolheu Dom Pedro. O povo ia olhar e falar, o quê? Como assim? Cadê? Me prova aí que Deus escolheu. Não ia colar. Existia uma outra tradição, que, inclusive, em Portugal, que era a aclamação do povo do rei. Ou seja, o rei vai aclamar o rei. O povo vai aclamar o rei. Então, o rei vira rei por aclamação do povo. É aí que o José Bonifácio vai se apegar. Nesse momento, ele articula a independência do Brasil. Em 1822, ele começa a articular a independência do Brasil. Aí ele pensa assim, bom, agora que eu preciso amarrar as coisas. E aí a genialidade do José Bonifácio. O que ele faz? Ele faz Dom Pedro ser aclamado rei pelo povo e foi uma aclamação por unanimidade. Com essa aclamação, o que José Bonifácio afirma? Olha, a nação brasileira fez com que a coroa fosse a primeira representante dos interesses da nação. Olha a sacada do José Bonifácio. Qual é o lance? Isso significa dizer que a constituinte que ela é soberana, que ela representa o povo, ela veio depois, ou ela viria depois. Ela não se sobrepõe aos poderes da coroa, porque a coroa veio antes e ela representa os interesses do povo. Perceberam a sacada? E isso para manter justamente essa ascendência da coroa sobre os demais poderes. Ele deu um checkmate, ele deu um checkmate na constituinte. Falou, olha, vocês não podem criar poderes que de alguma maneira vai limitar o poder do monarca. Então vocês vão ter que arranjar um jeito aí. Qual era o jeito? Poder moderador. Perceberam? Então ele foi genial, porque ele faz a aclamação, ele articula a aclamação. Então, Dom Pedro vira rei por aclamação do povo. A aclamação coloca o rei, a coroa, na condição de primeira representante dos interesses do povo. Portanto, a constituinte que vinha depois não era superior à coroa. Logo, não poderia criar regras que limitassem o poder da coroa. Genial. Ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Bom, conclusão, surge aí o poder moderador. Aí tem uma outra coisa aqui curiosa. O poder moderador, a gente não, aqui não vamos tratar de forma profunda o poder moderador, mas o poder moderador, é assim que os três poderes aqui. O executivo, o legislativo, o judiciário, o poder moderador está aqui. se você ler a Constituição de 1824, você não vai ver falando lá que o poder moderador é autoritário, é totalitário, nada disso. Vai dizer, não, é um poder que vai, quando esses três aqui estiverem em conflito, ele vai dar ali uma luz, vai dizer, não, gente, olha, esquece o conflito, acho que o melhor caminho é por aqui. Ele só está ali para apaziguar o conflito. Isso é teórico. Na verdade, era o monarca determinando. Então, se ele não gostasse de uma lei que fosse aprovada na Câmara, por exemplo, ele simplesmente falava, essa lei não serve, essa lei afronta os interesses do Estado brasileiro. Era, na prática, o absolutismo constitucionalizado. Bom, essa é a ideia do absolutismo ilustrado. O que acontece? Os liberais começaram a cair matando em cima do poder moderador. Matando em cima do poder moderador. Que era um absurdo. E aí, os debates mais acalorados começam a surgir a partir disso. A divergência entre liberais e conservadores não nasce em 2017, meus caros. Nasce lá atrás, falando de poder moderador. E começam os liberais e os conservadores brigarem muito sobre isso. Vários discursos acalorados de liberais na época muito famosos, de conservadores, como Bernardes ali, enfim, de alguma maneira entendendo que o poder moderador era um poder necessário. Começam discussões acaloradas. E qual que era a justificativa, e essa é uma sacada dos conservadores, para dizer que o poder moderador era um poder válido? porque era uma criação liberal. Como assim, Fábio? Benjamin Constant, que é um liberal francês aí, conhecidíssimo, foi ele que criou a ideia de poder moderador. Então, o que os conservadores à época faziam? Diziam o seguinte, olha, não sei por que vocês liberais estão questionando o poder moderador. É uma criação liberal. Nós aqui, conservadores, estamos adotando uma filosofia, uma teoria que é liberal ou foi feita por um liberal. Ninguém questionava que Benjamin Constant não era um liberal. Os liberais estudavam Benjamin Constant. Então, eu acho que foi também ali uma tudo muito bem pensado. Olha, vamos fazer aqui, vamos colocar o tal do poder moderador, que na prática aí vai ser um absolutismo ilustrado constitucionalizado. E por que a escolha do poder moderador? Porque eles já sabiam que os liberais eles acabariam batendo aí no governo, no monarca e nos conservadores. Eles falaram assim, vamos pegar o poder moderador porque ele é uma criação de um liberal. Então, nós vamos praticamente jogar na cara deles. Olha, isso aí é o liberal que fez, a gente só adotou. Bom, tem um discurso do Carneiro da Cunha que é muito interessante. Olha só, o futuro Marquês de Caravelas. Ele vai ponderar o seguinte, que negando ao imperador a sanção nas leis regulamentares ou administrativas que decretamos nesta Assembleia, nós, com efeito, despojamos de um direito essencial e inseparável do caráter sagrado do monarca, de que ele se acha revestido. Então, ele praticamente faz uma defesa aqui ao poder moderador. E aí ele continua, cumpre que jamais percamos de vista que o monarca constitucional, além de chefe do poder executivo, tem, demais, o caráter augusto de defensor da nação. Ele é a primeira autoridade vigilante, guarda dos nossos direitos e da Constituição. esta suprema autoridade que constitui a sua pessoa sagrada inviolável e que os mais sábios publicistas deste tempo têm reputado um poder soberano distinto do poder executivo por sua natureza, fim e atribuição, esta autoridade, digo, que alguns denominam de poder neutro ou moderador e outros de um poder tribunício é essencial nos governos representativos. Inclusive, ele vai dizer, olha, o poder moderador ele é essencial num governo representativo que era um governo que os liberais queriam. Porque é o seguinte, imagine que é basicamente o que a STF faz hoje. O STF, aqui mal comparando, é um poder moderador. Então vai lá, a Câmara, o Senado discuta em algo ou o presidente por meio de uma medida provisória fala, olha, isso aqui, se o o STF olhar e falar, olha, isso aqui não está de acordo com a Constituição, é inconstitucional, acabou, é inconstitucional. Era basicamente, por isso que ele, o carneiro da cunha vai dizer, olha, é um poder neutro, um poder, inclusive, tribunício, é justamente isso. Se o, se, você não pode alegar, veja, as mesmas alegações de hoje, você não pode alegar que o STF é autoritário, você não pode alegar que o poder moderador é autoritário, porque foi a própria Constituição que o concebeu. E ele, o poder moderador, assim como o STF, são defensores, são os primeiros vigilantes da nação e da Constituição. então ele vai dizer, não pode acusar o poder moderador de um poder autoritário, absolutista, porque ele está ali, na verdade, defendendo a nação, a ideia, lembra de Marquês de Pombal, a razão sempre é de Estado, defendendo a nação, defendendo a Constituição. Então, veja que eles amarraram muito bem essa questão do poder moderador para tentar, de alguma maneira, descolar dessa pecha de governo de um poder autoritário. Bom, dito isso, justificado o poder moderador, temos também o seguinte, o senhor Andrada Machado, irmão do José Bonifácio, foi um juiz, ele disse assim, em um determinado momento, veja, a diferença aí do poder moderador e do poder executivo, em que pese ambos eram chefiados pelo monarca. Quem era o chefe do poder executivo? O monarca. Quem era o chefe do poder moderador? O monarca. Aí ele vai dizer o seguinte, mas para que se verifique que sua majestade possa ser chamada de chefe do poder executivo, não é preciso que governe, basta que nomeie os que governarão. O que ele está dizendo? é que é um pensamento diferente dos conservadores. Ele está dizendo o seguinte, é aquela lógica de que o rei não governa, ele reina. Então ele está dizendo assim, você pode ser o poder moderador, agora, você não precisa ser o poder que governe. Então ele queria o seguinte, você pode até ser chefe do poder moderador, ser chefe do poder executivo, mas você precisa nomear aqueles que irão governar. Porque na visão do José Bonifácio, ele discordava que o chefe, que o monarca, ao mesmo tempo, ele era o que ia governar e o poder moderador. Porque veja, nessa circunstância, fecha um quadradinho, ou seja, ele vai determinar o que ele mesmo vai cumprir. Vira realmente um poder, vira uma ideia absolutista. Ou seja, se ele não concordar com os demais poderes, que se dane. Porque é ele lá em cima que vai dizer, não faça isso, faça dessa forma. E ele mesmo que vai executar. Então, o questionamento do irmão do José Bonifácio é um questionamento pertinente, mas diferente daquilo que pensavam os conservadores. Naquele momento, os conservadores sabiam que eles estavam ali pugnando por um autoritarismo, por um absolutismo, revestido com todas essas pompas e glórias de um Estado constitucional, etc. Mas, no fim, era um Estado absolutista, porque o mesmo chefe do poder moderador que é aquele que vai dizer que é o que deve ser feito ou não, é o mesmo que depois vai governar. Então, o que o irmão do José Bonifácio queria era que essas figuras fossem diferentes, para que, de alguma maneira, tivesse um certo equilíbrio. O que acontece? Acontece o seguinte, os irmãos Andradas, José Bonifácio é o irmão dele, rompem com Dom Pedro I. Dom Pedro I nomeia outro ministro, o ministro de Caravelas. O ministro de Caravelas era um indivíduo teórico, pouco traquejo político, não tinha uma habilidade muito com as questões políticas, era um liberal conservador, então, enfim, não era um cara com as... era um cara inteligentíssimo, tudo, mas não tinha as mesmas habilidades que José Bonifácio, como um estadista, como um primeiro-ministro ali mais bem preparado. O que acontece? Os Andradas, e aqui é o ponto que vai nos explicar esses debates acalorados de hoje, que vai nos explicar não, que vai nos mostrar que não foi tranquila, tranquilos debates ao longo da história entre conservadoras e liberais. O que acontece? José Bonifácio, aliás, os Andradas, mas mais ali, especialmente o José Bonifácio, ele vai criar um movimento nativista, nacionalista ali, um movimento daqueles brasileiros, nativos, etc. para, de alguma maneira, se contrapor ao Dom Pedro I, que não era brasileiro, era um português. Então, ele cria esse movimento. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai radicalizar o debate de José Bonifácio. Ele vai polarizar da ideia dos brasileiros versus portugueses. E isso tem reflexos ao longo da história, o que, olha, vou dizer a vocês, foi um dos ingredientes, não vou dizer o principal, mais um dos ingredientes para acabar com a monarquia. Lá na frente, já não estava mais José Bonifácio, lá na frente. Essa radicalização, ela passa a ser muito forte. Tanto ela é forte, essa radicalização, que Dom Pedro, ele vai exilar os irmãos Andradas na França. Eles ficam quatro anos na França. Tudo bem, depois eles voltam, fazem as pazes com Dom Pedro I, e aí voltam até a trabalhar no governo, etc. Mas, eles deram um start à polarização ferrenha para o Brasil. O que isso começou a se acentuar em mais e mais. Essa polarização, claro, depois sai desse movimento nativista, que não tinha o menor sentido, mas sai desse movimento nativista e vai parar entre os conservadores e liberais. Conservadores e liberais começam, porque, veja, a forma do debate, de fazer política, a partir desse rompimento dos Andradas, essa polarização. E aí, liberais e conservadores começam a polarizar muito a partir disso. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, nós chegamos aqui ao ponto de entender que essa polarização que nós vemos hoje, ela não é inédita no Brasil. E aqui nós temos um indício do start dela ter sido com esse rompimento da família Andrada, Andradas aí com os Andradas com o Dom Pedro I. Que aí eles criam esse movimento nativista, movimento extremista, e aí começa a polarizar o debate, radicalizar a política, e aí começa a... Tanto radicaliza que por conta dessa polarização e radicalização, a Constituinte de 1823 ela é dissolvida. Então, a Constituição não ocorre em 1823. Ela só vai ocorrer em 1824. Então, vejam o problema da radicalização. Trouxe um atraso, inclusive, para... naquele momento ali, num processo que estava para se fazer a Constituição. Então, assim, do debate do constitucionalismo lá em 1822, olha quanto tempo demorou muito por conta dessa radicalização. Certo? A partir do próximo... da próxima aula, vamos falar aí do... enfim, do primeiro... do restinho, do resto aí do primeiro império e o segundo império, falando desses debates, dessa radicalização e da construção do Estado nacional brasileiro. e com isso, o debate entre liberais e conservadores, eles vão se acirrando, se acirrando, se acirrando, vão ficando mais severos até o ponto que os liberais, eles conseguem chegar ao poder, saem do poder, voltam ao poder, o que vai culminar depois, inclusive, na queda da monarquia. Certo? Mas isso a gente vai ver a partir das próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.